E a Polícia Civil de Luiz Correia deu cumprimento a dois mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão contra dois indivíduos da facção criminosa, Guardiões do Estado. A Verônica Costa está ao vivo e tem as informações pra gente. Ô Verônica, os detalhes aqui na nossa telinha, ocorrência aí no nosso litoral, quais os detalhes? Esses indivíduos são perigosos, é isso Verônica? É com você. Oi Tracy mais uma vez, bom dia você que vai chegando por aqui. Exatamente Tracy, a Polícia Civil de Luiz Correia, em parceria com a Polícia Penal do Maranhão, cumpriu esses dois mandados de prisão, na verdade são outros mandados expedidos, em desfavor de pessoas que já estão à disposição do sistema judiciário. A questão é que essas pessoas, ao longo das investigações, elas foram presas por tentativa de homicídio, trata-se do DGXR, que é conhecido por cebola, e também o FSF, que também tem o apelido de sapucaia. Esses dois homens, eles já estão presos, acusados aí, suspeitos do crime de homicídio, e voltaram a ter mandados de prisão em desfavor deles, em virtude das investigações apontarem que eles têm participações em outros crimes. E também são suspeitos de fazer parte da facção Guardiões do Estado, que é originária lá do Estado do Ceará. Foram mandados de prisão, uma operação aí, que foi executada pela Polícia Civil do município de Luiz Correia, através da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, Repreensão e Combate ao Tráfico de Drogas, em parceria aí com a Polícia Penal do Maranhão 3. Ô Verônica, obrigada pelos detalhes, realmente prisões exitosas. A polícia, ela vai buscar até mesmo dentro do sistema prisional, isso é importante, os processos seguem acontecendo, e indivíduos faccionados, que permaneçam, né? Que isso junte-se aí a esse processo robusto, e com isso eles ganham aí uma sentença adequada diante dessa quantidade de crimes. Obrigada pelas informações, você sabe que tem prioridade aqui dentro do nosso Balanço Geral. Amanhã, um excelente dia a você. Tá aí a Verônica com todas as informações, gente, lá no nosso litoral do Estado. A polícia segue batalhando por lá também, pra que esses criminosos aí, faccionados, permaneçam presos. Essa é a missão da polícia e também do cidadão que segue denunciando e registrando o boletim de ocorrência.